É só bater no rosto dela, o sol no rosto dela. O sol no rosto dela, o sol no rosto dela. O sol no rosto dela, o sol no rosto dela. Ela acha que sabe nadar sozinha, mãe. Ela acha que sabe nadar sozinha. Ela bate na mão. 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 Ela bate na mão.